Acende o naguilê, desce esse uísque que hoje o frevo vai render E a chola termina quando o dia amanhecer E o frevo começa quando as menas aparecerem E em mim eu tô sabendo é do Valai Hoje eu acordei numa resfata que não sai Ela já me ligou e falou tá tipo Dubai O ar nos capacita mas o frevo é nós que faz É nós que faz Quero mais prosperidade Salve dois guerreiros aqui em São Paulo de verdade Já tive muitos sonhos de ter imaturidade Um beijo na coroa, essa me ama de verdade Ela olhou pro boy E na diário 24 ela vira estragando Dos dedos do chão hoje nós tá tipo voando É pique vida mítica e nós só chega causando E esse frevo vai dar bom E nós chamo da som Eu quero o de sempre um papel e uma caneta Eu marco esse batom Então aumenta o som E hoje eu vou rimar pra tocar nos caras pretas Se os vizinhos xaropar e tentar arrumar treta Nós até baixar o som mas depois nós aumenta Porque o bom de hoje não se deixa pra amanhã Se ontem foi sufoco hoje nós estourar xandom Acende o naguilê Desce esse uísque que hoje o frevo vai render E a chola termina quando o dia amanhecer E o frevo começa quando as menas aparecerem E ele já tô sabendo é do balai Hoje eu acordei numa ressaca que não sai Ela já me ligou e eu falo tá tipo Dubai O ar nos capacita mas o filho é nós que faz E o frevo começa que é a chola tinta Música 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 E o trevo vem Música Música Música